Olá Carol, um grande beijo pra vocês. Galera do Você Bonita, hoje eu trouxe aquele penteado famoso das celebridades Kim Kardashian, Sabrina Sato, entre tantas já usaram esse penteado maravilhoso. Cléo Pires sempre aparecendo aí com esse penteado, que é o famoso penteado molhado, que na verdade ele não é bem molhado, o aspecto dele é de molhado. Esse cabelo ele foi totalmente escovado, né? Um cabelo totalmente escovado, liso, só pra vocês darem uma olhadinha aqui, olha, totalmente escovadinho e liso. Depois, qual o grande truque? Vir com o spray, um spray de fixação forte, jato seco, forte a fixação. Você vem trazendo ele todo pra trás, com os dedos, justamente pra trazer, olha, essas nervuras que nós temos aqui nessa lateral, pra dar aquele efeito mais natural, aquele efeito mais leve. Até mesmo porque é um penteado que tem que durar, né Carol? Tem que durar esse penteado. E depois, pra finalizar, que esse cabelo já está totalmente fixado, durinho, vem aí com um gel. Aquele famoso gel que a gente usava ali há muito tempo atrás, sabe? Pois é, aquele gel mesmo. Usa aquele gel, aplica no cabelo, vem trabalhando com o gel na parte de cima e depositando ele até a parte do meio da cabeça e passando a mão bem leve nas pontas. Assim, o cabelo ele fica rígido, até mesmo porque o penteado tem que durar a noite inteira, né Carol? A gente não pode fazer o penteado pra durar pouco. Então se você molhar, aplicar água, o que vai acontecer? Essa estrutura de lateral que a gente fez, ela vai cair. É um penteado que a gente chama molhado, mas que na verdade ele tem o efeito de molhado, mas aqui de água não tem nada. Então, esse efeito que as celebridades e as tops usam muito e chegam aí nos tapetes vermelhos arrasando. E você também pode ser uma. Você viu? Simples, fácil e rápido. Outra coisa, tá aquele cabelinho sujo, não sabe muito o que fazer, não tem tempo de ir no salão pra fazer aquele mega cabelo? Olha aqui uma dica incrível pra você ficar com cabelo maravilhoso, cara de celebridade e ninguém vai saber que seu cabelo tá sujinho, viu? E também dá pra fazer com o que? Cabelo cacheado, cabelo crespo. O segredo é, bastante spray, descer esse cabelo com muito spray e depois ir finalizando com o gel. Simples, fácil e objetivo. É isso aí, seja diva, você também, viu? Então, espero que tenham gostado de mais uma dica. Um grande beijo pra vocês e até a próxima! Chique demais! Bombando essa tendência, passo a passo de um penteado molhado. Queridíssimo Nando Brandão, Harry Styles. Quem quiser saber mais, tem que segui-lo. O Insta dele é divertidíssimo, assim como ele. Eu tô com saudades de você. Mas sempre que ele não vem aqui ao vivo, pô, tem matéria gravada com ele, ele não tá aqui. Vem, Nando, sambar, dançar comigo, tô com saudades. Arroba Nando Brandão, tudo junto, sem acento. Arroba Nando Brandão e o Nando com DH, tá? Nando Brandão ou o site do salão é o romasalon.com. Você já encontra todo o trabalho dele. Beijo, queridão!